Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo e amanhã é dia 10 de setembro pessoal, não sei se vocês lembram, mas é o último dia pra preencher o formulário e concorrer a 300 dólares pra gastar no Infinity Kingdom. São 3 ganhadores, cada um vai ganhar 100 dólares, certo? Então, esse vídeo que vocês estão vendo aí, tá mostrando passo a passo em poucos segundos de tudo que vocês precisam fazer. Ao final aqui, eu vou deixar o meu tutorial também, que tá explicando, mostrando cada lugar, caso vocês tenham alguma dúvida e qualquer coisa, pode deixar nos comentários, pode trocar uma ideia com a gente no Discord, beleza? Então, quero saber se vocês vão deixar escapar 100 dólares, cara. É só preencher o formulário e colocar o endereço da sua wallet. Então, pelo amor de Deus pessoal, é só até amanhã, beleza? Então é isso, conto com vocês aí, todo mundo preenchendo o formulário, hein? Falou, até a próxima, fica com o tutorial e agora, hein? Sempre que a gente tem essas lojinhas e tal, eu não gosto de misturar, porque no celular muita gente fica insegura e tal. Qual é a minha recomendação? Pega o emulador, faz ele exclusivo pra isso. Assim você consegue comparar as ofertas do celular, olhar as ofertas daqui. Depois, se você tivesse seguro de falar, não, pô, funcionou pra caramba, eu vou ficar só com isso aqui, se aí faz no seu celular, de boa. Ou, no celular hoje tem ferramentas que criam instâncias, como se fosse um segundo celular dentro do seu. Você cria a instância lá no seu e faz isso que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Vamos lá. Primeiro passo, abrir seu navegador, colocar o link que vai estar na descrição, ó. Infinite Kingdom Apetoid. Apetoid é uma loja, como a PK Pure, como a PK Combo, é só mais uma lojinha, beleza? Você precisa que o seu jogo seja baixado por esse link, pra você ter as ofertas disponíveis. Então, se você já tem lá o Infinite Kingdom no seu emulador, você vai excluir ele, vai pegar esse link aqui e vai fazer o download, beleza? E eu já fiz o download por aqui, por isso que o meu jogo já tá com as ofertas, eu não vou clicar em download por esse motivo, mas clicou aqui, ele baixa na hora. Não tem burocracia, não tem que fazer conta. Feito o download, segundo passo. Você vai vir na sua Play Store, procurar isso aqui, ó. App Coin Wallet. Basicamente, tá lá na Google Play, tá aqui, ó. Abri, porque eu já baixei, tá vendo? Vou abrir ela aqui pra vocês olharem. Ela é uma wallet normal. Vocês vão vir aqui na configuração, vão vir aqui, ó. Código promocional. E você vai digitar aqui o seguinte código. Flamel, certo? Fazendo isso aqui, você ainda vai ganhar um descontinho a mais e vai tá me ajudando também aqui no canal. Feito isso, vai aparecer na hora lá um descontinho a mais pra vocês. Voltando lá pro jogo. Vamos pegar aqui a oferta mais basicona, ó. 99 centavos de dólar. Até pra fazer a primeira compra, pra pegar o Merlin. Vamos ver como é que vai ficar. Então, aí, ó. Você vai fazer a primeira compra a R$5,45. Ainda vai ganhar R$1,36. Então, vai sair a R$4,10. Muito claro, muito fácil. Paypal liberado aqui, que é até a minha recomendação. Achei muito bacana. Fiquei muito animado quando o pessoal me explicou como é que funcionava, certo? O pessoal já no Discord tava animado com a roleta. Vai fazer a roleta render. Tinha gente já sonhando com o Carlos Magno. Então, espero, pessoal, que isso ajude vocês. E joga aí nos comentários qual vai ser a compra, hein? Falou, até a próxima. Fui.